Essa é a modelo Carol Mendes e ela tá agora ao vivo no Câmera Privé. Use o nosso cupom PAGODEPRIVÉ2024 e ganhe 10% de bônus pra carregar a sua conta e conversar com a Carol. Eu gosto umas 100 vezes assim e ele gozou uma, né? Pô, mas é incrível. É que o homem, no geral, é assim, gozou uma, morreu, né? É. Paca! Aí não ressuscita nem com o desfibrilador. Agora, essa coisa da mulher, eu acho incrível isso, incrível. Gordinho ou sarado? Sarado. Sarado. Sarado trincadaço. Não. Médio. Que se cuide. Tá. Que se cuide. Não precisa ser um toguro. Não, não, não. Daí também é demais. Grande ou médio? Médio. Médio. Grande nunca. Eu falo pra ele, eu falo pra ele, eu quero testar um grande, entendeu? Porque eu tenho um brinquedo de 26, 26 centímetros. Porra! Então, eu falo pra ele, eu quero testar um grande, mas o grande é pra uma vez, entendeu? Só pra fazer um vídeo. Porque não dá pra todo dia, entendeu? Não, não precisa, né? Não dá. Não tem como. É o que você usa no DP. É, o que você usa no DP? Porra, velho. Foi o de 26 na frente, né? Mas é mesmo assim, é muito, né? Oral de homem. Não. Então, você prefere fazer oral ou receber oral? Difícil. Bem difícil. Eu adoro receber, mas eu gosto de receber o dele. Ah, é específico. É. E eu gosto muito de fazer nele também, porque é uma das partes da live que eu mais fico ali, né? Você chupa bem? É mesmo? Ah, é? Com maestria? Não, quem tem que falar? Ela chupa bem? Medalha de ouro, filho. Caralho, ganhou medalha de ouro. Eu sempre ganho elogios por causa da... É. Não, isso é legal, raro. Não é uma coisa fácil de se fazer. Não, e ele é muito difícil. Ah, ele demora? Ele é muito difícil, ele demora pra caramba. Bom pra você, pô. Sim. Porque a maioria é um minuto. Mas aí, no oral, tu cansa a boca, né? Tá, tá. Verdade. Mas já consegui, já consegui. Começa no oral e vai pro resto. Não, mas depois que eu vi algumas outras mulheres chupando, eu fiquei tipo assim, é, tá. Tem um diferencial. Você manda bem. É. Então você, tivesse que escolher, você prefere fazer do que receber? Em mulher mesmo eu prefiro fazer. Tá, do que receber. É. E quem que chupa melhor, homem ou mulher? No geral, mulher. É. É. É aquela coisa, né? O homem não sabe nem onde fica clitóris. A maioria vai ter que ensinar. Teve que dar uma aula aqui. Não tem jeito. Que lugar diferente você já fez amor? Atrás do garra. Da polícia? É. Passava assim, com a viatura. Que isso? E vocês não paravam? Ele parou. Ah, o teu marido broxou? Broxou. Parou. Clica no card e vem ver essa mulher que trepou na rua na frente da polícia e eu liguei pra mãe dela pra contar. Tá bom demais. Mais.